E pra você que está anotando a receita da pizza capri, vamos continuar, mostrando como colocar a cobertura e o recheio. Primeiro passo, espalhar o molho, seu Giovanni. Exatamente. Coloque à vontade, lembrando que a massa, se você está utilizando um forno a gás ou elétrico, é ideal que ela seja pré-assada. Mas se você está usando o forno a lenha, como é a receita, faz dessa forma, certo? Coloca o peito de peru, espalha bem. Muitas pessoas fazem a opção de picotá-lo também, não é mesmo? Também, também é uma boa opção também. Coloca-se o champignon, que delícia que essa pizza vai ficar a alcaparra. E o detalhe final que é o catupiry. Habilidade, seu Giovanni, pra colocar o catupiry, pode colocar tirinhas, pode fazer bolinhas, como quiser. Fazer xadrez, é a vontade. E agora leva ao forno, seu Giovanni. E aguardar, vamos lá? Colocar diretamente. Opa! Não saia daí, que daqui a pouquinho a gente volta.